Cobranças indevidas e o excesso de cancelamentos prejudicam usuários de transporte por aplicativo. Os detalhes de Brasília, Catiúcia Sotomayor. Cobrança indevida. Essa é a principal reclamação dos consumidores contra as empresas de transporte por aplicativo. Uber e 99 também são acusadas de sucessivos cancelamentos de viagens. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou ambas a dar explicações sobre essa prática para que apresentem a política de cancelamentos de viagens, os canais para reclamações e manifestem-se a punições para irregularidades cometidas pelos motoristas parceiros. A Senacom também cobra esclarecimentos sobre os preços considerados abusivos. Entre as denúncias comuns em sites como o Reclame Aqui, estão a dificuldade para o estorno de pagamentos e o mau atendimento. Registros do Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor e do site consumidor.gov.br, plataformas de atendimento gerenciadas pela Senacom, revelam ainda problemas de cobranças indevidas, dificuldades no reembolso e não fornecimento de serviço. As empresas têm até o dia 30 de junho para prestar as informações. Em janeiro deste ano, por exemplo, Uber e 99 foram multadas em mais de 8 milhões de reais pelo PROCON do Rio de Janeiro, após queixas de usuários. E um projeto de lei tentava fixar multas aos aplicativos para indenizar o passageiro se o motorista cancelasse a corrida. Mas o texto foi arquivado no Senado. De Brasília, Catiúcia Sotomaior. Sofa f postura deles. Música Música Obrigado.